Alvíssaras, alvíssaras, muito bem, hoje nós estamos lendo a sinopse da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, da editora Paulus. Este primeiro volume vai tratar da prima parte da Suma Teológica, portanto, como é um livro que busca fazer a sinopse da Suma Teológica, que, evidentemente, não vai conter todo o texto integral da Suma Teológica. Neste primeiro volume, que vai tratar da prima parte, nós teremos aqui um resumo, uma síntese de toda essa primeira parte da Suma Teológica. O autor do livro, o organizador do livro é o Gerhard M. Perris. Muito bem, então vamos ler aqui os assuntos de que trata esta primeira parte da Suma Teológica. Nós temos aqui 119 questões. A primeira parte da Suma Teológica vai tratar de diversos assuntos, especialmente os assuntos primeiros na ordem ontológica. Portanto, evidentemente, vai começar tratando da origem, da essência de Deus, da constituição ontológica de Deus. E dali, então, a gente vai passando, Santo Tomás vai passando para outros assuntos. Agora, é claro que há um prólogo que Santo Tomás faz nessa prima parte. Depois, numa primeira questão, após esse prólogo, onde ele coloca ali a sua metodologia, a sua maneira didática de ensinar, a sua visão didática de ensinar, ele vai, então, para a primeira questão, a primeira das 119 desta primeira parte. Nesta primeira questão, ele vai tratar da teologia como ciência. Então, ou seja, ele faz ali uma questão prolegomenar, uma questão de fundo, antes de propriamente entrar nos assuntos da Suma Teológica, nos assuntos metafísicos, nas questões de cunho realmente metafísico. Ele faz esse fundo, esse estofo científico, para delimitar bem, delinear bem o seu objeto de estudo, o porquê se estudar a teologia, o porquê a necessidade da existência da teologia, etc, etc. Já tratei dessa primeira questão em outro vídeo. No futuro, eu voltarei questão por questão, ok? Neste vídeo aqui, a gente vai fazer apenas este apanhado geral da prima parte. Então, tem essa primeira questão, que é a teologia como ciência. A questão 2, a existência de Deus. Na questão 3, a simplicidade de Deus. Na questão 4, a perfeição de Deus. Na questão 5, o bem em geral. Na questão 6, a bondade de Deus. Na questão 7, a infinidade de Deus. Na questão 8, a presença de Deus nas coisas. Na questão 9, a imutabilidade de Deus. Questão 10, a eternidade de Deus. E questão 11, a unidade de Deus. Veja que tudo aqui é alguma coisa de Deus. Unidade de Deus, eternidade de Deus, imutabilidade de Deus. Então, da questão 2 até a questão 11, nós temos aqui um corpo comum, um tratado de Deus. Que nós chamamos, na teologia atomista, de Deus uno. De Deus uno. Do Deus uno. Agora você vai ver que a partir da questão 12 em diante, o foco, o enfoque das questões será o próprio homem. Em vez de um movimento ser de Deus para o homem, claro, do nosso conhecimento para Deus, mas para conhecer o que é Deus e de que maneira ele é constituído e suas características. Agora, da questão 12 para frente, nós vamos ver o homem no centro desse relacionamento com Deus e o esforço que ele inseta para conhecer a Deus. Os expedientes de que eles põem para conhecer a Deus. Então, na questão 12, teremos como conhecemos a Deus. Questão 13, os nomes divinos que nós damos, ou seja, sempre do homem para Deus. Inverteu agora a mão. Questão 14, a ciência de Deus, ou seja, como conhecemos a Deus. Questão 15, as ideias que os homens têm de Deus. Questão 16, a verdade que é procurada pelo homem. Questão 17, a falsidade. Questão 18, a vida de Deus. Questão 19, a vontade de Deus. Agora o eixo volta novamente para Deus. Questão 20, o amor de Deus. Questão 21, a justiça e a misericórdia de Deus. Questão 22, a providência de Deus. Questão 23, a predestinação. Questão 24, o livro da vida. Questão 25, a potência divina. Questão 26, a bem-aventurança divina. Questão 27, sobre a processão das pessoas divinas. Questão 28, as relações divinas. Questão 29, as pessoas divinas. As chamadas hipóstases. Questão 30, a pluralidade de pessoas em Deus. Questão 31, modos de exprimir a unidade e pluralidade em Deus. Nós estamos aqui em terreno da trinitariologia. Questão 32, o conhecimento das pessoas divinas. Questão 33, a pessoa do pai. Questão 34, a pessoa do filho. Questão 35, a imagem. Questão 36, a pessoa do Espírito Santo. Questão 37, o nome amordado ao Espírito Santo. Questão 38, o nome do Espírito Santo como dom. Questão 39, relação das pessoas divinas com a essência. Questão 40, as pessoas divinas e as relações ou propriedades. Questão 41, as pessoas divinas e os atos nocionais. Questão 42, igualdade e semelhança das pessoas divinas. Questão 43, a missão das pessoas divinas. Questão 44, a origem das criaturas a partir de Deus. Questão 45, como as coisas emanam do primeiro princípio. Questão 46, o início da duração das criaturas. Questão 47, pluralidade e diversidade das coisas em geral. Questão 48, distinção das coisas em particular. Questão 49, a causa do mal. Questão 50, a natureza dos anjos considerada em si mesma. Agora entramos em angelologia. Questão 51, os anjos e os corpos. Questão 52, os anjos em relação ao lugar. Questão 53, o movimento local dos anjos. Questão 54, o conhecimento dos anjos. Questão 55, o meio angélico de conhecer. Questão 56, o conhecimento angélico das coisas imateriais. Questão 57, o conhecimento angélico dos seres materiais. Questão 58, modo de conhecer dos anjos. Questão 59, a vontade dos anjos. Questão 60, o amor ou direção dos anjos. Questão 61, a criação dos anjos no seu ser natural. Questão 62, a elevação dos anjos ao estado de graça e da glória. Questão 63, a depravação dos anjos. Questão 64, o castigo dos demônios. Questão 65, a criação dos corpos. Questão 66, a ordem da criação quanto à distinção. Questão 67, a obra da distinção considerada em si mesma. Questão 68, a obra do segundo dia. Questão 69, a obra do terceiro dia. Questão 70, a obra de embelezamento do quarto dia. Questão 71, a obra do quinto dia. Questão 72, a obra do sexto dia. Questão 73, o sétimo dia. Questão 74, os sete dias em conjunto. Questão 75, a essência da alma. Questão 76, a união entre alma e corpo. Questão 77, as faculdades da alma em geral. Questão 78, as faculdades da alma em particular. Questão 79, as potências ou faculdades intelectivas. Questão 80, as potências apetitivas em geral. Questão 81, a sensibilidade. Questão 82, a vontade. Questão 83, o livre arbítrio. O homem, conhecimento e origens. Questão 84, conhecimento de coisas inferiores pela alma unida ao corpo. Questão 85, como se processa a intelecção. Questão 86, aspectos da realidade material conhecidos pelo nosso intelecto. Questão 87, como a alma intelectiva se conhece. Questão 88, como a alma conhece o que é superior a ela. Questão 89, o conhecimento da alma separada do corpo. Questão 90, criação da alma humana. Questão 91, origem do corpo do primeiro homem. Questão 92, a origem da mulher. Questão 93, fim ou remate da criação do homem. Questão 94, estado e condição do primeiro homem. Questão 95, pontos concernentes à vontade do primeiro homem. Questão 96, o domínio do homem no estado primitivo. Questão 97, a conservação do indivíduo no estado de inocência. Questão 98, sobre a conservação da espécie humana. Questão 99, as condições físicas da prole. Questão 100, condições morais da prole. Questão 101, condição dos filhos quanto à ciência. Questão 102, o paraíso terrestre, moradia do homem. Questão 103, o governo das coisas em geral. Questão 104, efeitos do governo divino no particular. Questão 105, moção das criaturas por parte de Deus. Questão 106, a iluminação entre os anjos. Questão 107, a locução entre os anjos. Questão 108, organização dos anjos em hierarquias e ordens. Questão 109, a ordem dos anjos maus. Questão 110, domínio dos anjos bons sobre os seres corpóreos. Questão 111, poder dos anjos sobre os homens. Questão 112, missão dos anjos. Questão 113, os anjos da guarda. Questão 114, a hostilidade dos demônios. Questão 115, a atividade das criaturas materiais. Questão 116, o destino. Questão 117, a atividade humana. Questão 118, propagação do gênero humano quanto à alma. E questão 119, propagação do gênero humano quanto ao corpo. Muito bem, então, estas 119 questões têm a prima paz da Suma Teológica. Veja, tudo isto é só o primeiro de cinco volumes da Suma Teológica. E isto se você comprar, por exemplo, a Suma Teológica da Editora Eclésia ou na Editora Família Cristã, se não me engano, da Editora Pencal, não tenho certeza, mas também é em cinco volumes. Enfim, se você comprar, porém, diferentemente a Suma Teológica da versão da Loyola, aí são nove volumes. São nove volumes, porque lá eles dividem de maneira diferente. E também lá é bilingue. Realmente é a melhor edição. Há comentários, não é somente o texto integral, tem comentários, tem notas de rodapé. Realmente, mas só que é mais de mil reais essa Suma Teológica. Então, eu recomendo que você compre a Suma Teológica da Editora Eclésia, ou mesmo aquela que vende no site da Família Cristã, que é mais barata ainda. E, por fora, você consegue, na internet, ter acesso a esses comentários de que eu falei e muito mais. Muito bem. Então, este é o resumo, é o sumário da primeira parte da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, a gente vai voltar, dando sequência a mais um vídeo introdutório à Suma Teológica. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, por hoje é só. Até a próxima, se Deus quiser.